Exatamente, Ademir Santos, o GAECO tá fechando o cerco pra criminalidade aqui na nossa região. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores. É o seguinte, de acordo com informações aí do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, eles cumpriram diversos mandados de busca e apreensão e de prisão, não só em Três Corações, mas também na cidade de Uberaba. Isso daí foi uma ação conjunta junto com a Polícia Militar, então foram cumpridos aí nessas duas cidades que eu mencionei, 11 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão. A intenção dessa operação que foi denominada Invisíveis, tem como objetivo desmantelar uma célula de uma facção criminosa que estaria agindo aqui no sul de Minas, cometendo crimes como tráfico de drogas, roubos e também a venda de armas de fogo. Ainda de acordo com o GAECO, hoje pela manhã já conseguiram aí prender esses suspeitos e também conseguiram apreender aí algumas drogas e armas que já foram recolhidas pela Polícia Militar e pelo GAECO. De acordo ainda com informações do GAECO de Varginha, essa operação é meio que uma continuação da Operação Argos, que foi realizada pelo GAECO de Varginha e que teve como um dos presos nessa operação, um dos presos, ele era um dos líderes, segundo o GAECO, dessa facção criminosa. E foi apurado durante as investigações, Ademir, que esse líder da facção criminosa, que já foi inclusive condenado e que está cumprindo a pena dele em Uberaba, ele estava chefiando, ele estava comandando essa célula aqui no sul de Minas Gerais, de dentro da cadeia. É difícil, Ademir Santos, mas a gente vê aí o GAECO e também a Polícia Militar, Civil e Federal agindo para coibir essa ação criminosa no sul e sudoeste de Minas Gerais.